11h34, seja muito bem-vindo ao nosso programa da comunidade. Continua ligando pra gente, participando, manda sobre a gente, essa reivindicação. Tá abrindo aí, ó. Vem pra cá, Márcia. Eu já tô aqui. E olha só, toca essa sirene, Ricardinho. Toca essa sirene porque a polícia trabalha com uma nova linha de investigação sobre as mortes na compensa na noite da última terça-feira. A suspeita, Márcia, é de que as execuções foram motivadas por causa de um assassinato de um homem na semana passada. Quem vai trazer os detalhes pra gente vai contar direitinho como é que foi essa história que fez lá o levantamento das informações. Foi a Marquilze Pereira. É ela que traz pra mim os detalhes. Marquilze. Isso mesmo. A Polícia Civil montou uma força-tarefa para investigar as mortes das seis pessoas no campo de futebol do CSU da Compensa. Segundo o delegado que investiga o caso, o Juan Valério, não é uma chacina. Ele disse que o grupo armado planejou tudo e foi lá para matar pessoas específicas envolvidas com o tráfico de drogas. As investigações apontaram que houve um racha entre os integrantes de uma facção criminosa aqui do Estado. E que o grupo, que estava fortemente armado, chegou a pedir para que umas mulheres que jogavam vôlei em uma quadra ao lado saíssem e só depois que colocou todo mundo no chão teria começado a atirar. As investigações continuam. Imagens das câmeras de segurança do entorno devem ajudar a identificar os envolvidos, mas ninguém foi preso até agora. Marquilze Pereira parou agora. Muito obrigado Marquilze. É muito estranho, né gente? Muita gente morta, uma chacina que deixou a Compensa em luto. Membros da mesma facção brigando. É muito estranho essa história, gente. Muito estranho. Olha, a gente já estava conversando com alguns populares ali das proximidades da Compensa, gente. Ali naquele campo é onde funciona o principal ponto de tráfico. E se você for lá, as pessoas vão te dizer. E lá, minha gente, é chocante. É chocante. Sabe por quê? Porque existem crianças de 5, 6 anos brincando de papagaio. Aí tu vai brincar de papagaio ali, sabe o que acontece? Se alguém tomar com a linha, se for uma criança de 5 anos, não, mano, dá a linha pra ele, dá a linha pra ele. É uma criança, uma criança que infelizmente já matou, uma criança que já matou a própria avó. Existem casos ali. A Compensa precisa de segurança urgentemente. A gente pede aqui esse auxílio e eu tenho certeza que o tráfico ali na delegacia especializada em homicídios e sequestros, os homicídios ali vão ser investigados e a gente vai chegar com certeza na autoria dessas pessoas aí que cometeram esse ato de criminalidade. A gente muda de assunto, são 11 horas e 37 minutos. Márcia, tem mais recado pra gente. Deixa comigo, Bruno, que eu quero falar com você que dá tempo, dá tempo de perder peso ainda até o Natal. Quero uma receita pra você perder peso em medidas sem sofrimento, Lipomax Fluids e Lipomax Shake. Quer uma dica? Quer ver como é que funciona mesmo? Então olha aí esse depoimento. Eu tentei emagrecer de diversas formas. Fiz algumas dietas, ficava naquele efeito sanfone, engorda, emagrece e não dava certo. Foi quando eu vi o comercial do Lipomax e resolvi tentar. Tomei as cápsulas, o shake, foi muito bom. Eu consegui chegar no meu peso ideal, entrei nas calças que eu queria, a cintura afinou bastante. Eu adorei o Lipomax. Viu só? Lipomax Plus controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora associando o Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. E Lipomax Shake é assim, olha, prático, vem em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Lipomax Plus e Lipomax Shake. Olha, essas duas aqui, olha, essa dupla perfeita pra você perder peso. A Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Obrigado, Marcinha. E olha só, minha gente, Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul, foi ao município do Careiro da Várzea, ouvir uma professora que denuncia o prefeito do município de improbidade administrativa. O homem do sapato azul na tela. Agora, na Comunidade, com Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Estamos deixando Manaus com destino ao município do Careiro da Várzea, onde o prefeito Ramiro Gonçalves está sendo acusado de praticar vários crimes, inclusive de desvio de verba pública. A denúncia foi feita por uma professora que não aguenta mais ver o município do Careiro numa situação que está. Está com aquela música, está indo de mal a pior. A denúncia foi feita pela professora Josivânia Ferraz. Professora, por que a senhora resolveu fazer essa denúncia? Porque, assim, se eu não fizesse isso, o nosso município, infelizmente, já está abandonado. E eu tomei essa decisão, tendo provas, como foi constatado, como você falou desde o começo, as provas estão aí, isso não é brincadeira. E essa decisão que eu tomei, porque a gente não pode mais deixar essa situação abafada. Na chegada, fomos impedidos pela presidente da Câmara Municipal de fazer imagens da reunião. No momento da sessão, eu expliquei o indício que é restrito aos vereadores, só cabe a ele para discutir, o senhor não está vereador aqui, então, por isso... Então, o povo tem que sair também? O povo tem que sair? Obrigada. A imprensa, ela tem o direito livre de mostrar para o povo. O nosso município, eu amo meu município, então, o nosso município, ele precisa se esclarecer de maneira natural como é o direito de imprensa. Eu acho uma injustiça você privar o direito do comunicador, mostrar aquilo que é a realidade do povo. A Câmara estava lotada, a maioria funcionaram de secretarias municipais. O atendimento nesses órgãos ficou suspenso. Nas ruas, o povo ficou dividido. O que você acha desse pedido de cassação, ou seja, de afastamento do prefeito Ramiro Gonçalves? É mais do que justo, porque ele nega informação. Onde nós vamos parar? A Prefeitura nega informação e a Câmara Municipal proíbe de ter acesso à imprensa. Isso vem de um lado, nem de outro. Se tirarem ele, tudo bem. Ele não está ajudando nós, não está fazendo nada pela gente aqui. Depois de cinco horas de reunião, saiu o resultado. Por sete a dois, vamos arquivar. Professora Josivânia dos Santos Pinto, a sua denúncia foi muito séria. Foram cinco horas de reunião e o prefeito vai continuar no cargo, as investigações vão ser arquivadas. O que a senhora pretende fazer agora? A gente agora vamos para o Ministério Público. Porque o que podemos observar aí com a nossa autoridade, infelizmente, está no lado do nosso prefeito, né? Então, não acabou. A guerra não acabou. Essa situação vai se dar por continuidade. A gente vamos, sim, para o Ministério Público. Agora, na Comunidade, com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Corajosa essa professora. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. A gente já está chegando no limite. O povo brasileiro, o amazonense, o nordestino, o baiano, qualquer que seja o povo, qualquer que seja a pessoa, qualquer que seja a naturalidade, nós já estamos no nosso limite. A gente não aguenta mais tanta denúncia, tantos desmandos, tantas más administrações. A gente não aguenta mais isso. Então, é preciso que, urgentemente, esse país tome providências com todos os administradores. Porque está demais, está demais. Olha só, você que está acompanhando o programa da Comunidade, vamos aqui ouvir a freada de Ricardinho. São 11 horas e 42 minutos. Quem traz agora a dica e o recado de economia aqui na tela do nosso programa é a Thaís Magalhães com o recado do Economiza Manaus. Fala aí, Thaís. Márcia, hoje é dia de realçar o olhar no Economiza Manaus. Isso porque o Salão Lindas está com duas ofertas incríveis no economizamanaus.com.br. Vamos conferir? Design de sobrancelhas, mais aplicação de rena, de 60 por R$ 29,99. Aplicação de cílios em tufos ou alongamento de cílios fio a fio, de 220 por R$ 79,99. Baratinho, né? Então corre e acessa o nosso site. Lembrando que os nossos cupons saem impressos diariamente no Jornal Agora e em Tempo. Tchau, tchau e até o próximo Minuto Economiza. E olha só, minha gente, já estou aqui do lado do Lucas, proprietário da Cia Brigadeiria, que honra tê-lo aqui. E olha só, você pode ligar para o nosso agora premiado, porque você vai levar aqui, ó, esses brigadeiros e esse bolo aqui de leite ninho. Olha só, você liga no 33073950. Você não vai dizer alô, você vai dizer Cia Brigadeiria. Difícil é comer só um. Agora o Cia estava me falando aqui, ó, que além dos brigadeiros, dos doces, tem também um expositor para quem quiser comprar, né, Cia? Então, exatamente, Bruninho. Para quem tiver restaurante, salão de beleza, qualquer estabelecimento e quer trabalhar com a revenda do brigadeiro, a Cia desenvolveu esse expositor balcão, tá, pessoal? Esse expositor, ele fica acomodado para você. Basta você reabastecê-lo toda semana, tá, que você fica com o expositor gratuitamente na sua loja. E é um show de venda, pessoal. São mais de 30 clientes hoje na capital. Para você que tem estabelecimento, entre em contato, que é um bom negócio para você. Tá certo, então. Liga para cá, não diga alô, diga Cia Brigadeiria. Difícil é comer só um. Basta você que tu quer atacar esse brigadeiro que está aqui em cima do bolo, né? Nham! É impressionante de uma pessoa chata, né? Eu vou te contar, olha. Vou falar em comida, quem hoje vai atacar as geladeiras, os freezers? Lá no Lírio do Vale é o Emerson Santos, porque você sabe que na minha casa agora, o Emerson vai lá, te dá prêmios do Salmo 91, mas também ataca a tua geladeira. E a pergunta que ele vai fazer é, qual o nome do programa de calouros que vai ao ar no sábado? E eu vou dizer para você, para você ficar ligado, Art Music, hã? Art Music. Vamos lá para o Lírio do Vale agora, onde o Emerson Santos vai trazer para a gente outras informações sobre como é que está sendo essa festa toda lá. Tá agitada aí, né? Tá procurando a casa. Cala a boca, cachorro! Estou aqui na rua, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, na rua Ipanema, aqui no Lírio do Vale 1, porque daqui a pouquinho eu vou estar em uma dessas casas aqui, valendo os prêmios da loja Variedade Salmo 91. São mais de oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo para a sua casa em um só lugar. Cama, mesa, banho, artigo de presente, utilidades do lar e, é claro, material escolar. Você encontra na melhor, na loja número 1 de Manaus, Variedade Salmo 91. Eu estou aqui na rua, tem alguém assistindo aí, tem criança, tem um pessoal assistindo aí, que já estão acompanhando a programação da TV em Tempo no programa. Agora é o seguinte, Márcia, é contigo aí no estúdio, minha amiga. Joga comigo, Emerson Santos, sabe que esse negócio do cala a boca, cachorro, pegou aqui no nosso programa da comunidade, que é da outra vez que ela fala lá, aí o cachorro latindo, disputando o áudio com o Ana, ele, cala a boca, cachorro! Agora, toda vez que a gente quer que alguém calar a boca, a gente diz, cala a boca, cachorro! Será que pode, Nilza, fazer isso? Nem sei se pode. Eu estou aqui me posicionando, eu pensei que a minha... O que é isso que você está fazendo, galera? Eu ia dançar agora, que a Jana já está aqui, ó, direto do Rio Grande do Norte de Fortaleza, hoje no Copacabana vai ter o evento... Tem uma casa lá, a gente ir para lá. Peruano Cavaleiros Exclusivos. Olha aí, rapaz! Vai ter exclusividade lá para todo mundo? Lógico! E amanhã você vai estar onde? Amanhã eu vou estar no Ceará, na cidade de Catum, da Irajá, em dois grandes shows. Se a gente quiser poder ir lá ver, se a gente quiser ir lá ver, a gente pode ir também, né? Lógico! E a gente fica lá na sua casa. Vamos comigo! Vamos com a música! Olha aí, Luiz! 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 Quando meu dedinho for pra lá e pra cá O negócio tá sério Isso indica que eu não te quero Quando meu dedinho for pra lá e pra cá O negócio tá sério Significa que eu não te quero A gente tá até dormindo Na mesma cama Só não tá rolando o amor E o nosso beijo pegado Não tem a mesma pegada Já não tem o mesmo sabor A nossa conversa tá fria E as suas palavras vazias Você já não quer mais saber da rotina do meu dia a dia O tempo não para Tá passando E o tempo não para tá passando E as suas mãos vão escapando Nossa relação está só por um fio Galera de casa vai fazer assim, ó Quando meu dedinho for pra lá e pra cá O negócio tá sério Isso indica que eu não te quero Quando meu dedinho for pra lá e pra cá Quando meu dedinho for pra lá e pra cá O negócio tá sério Significa que eu não te quero Vai, minha barra! Tapa no fio! 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 Obrigado.